No noite passado, uma mulher foi espancada e mantida em cárcere por horas pelo companheiro em Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza. Ele acabou preso em Chorozinho, horas depois de fugir no carro da vítima. As agressões à vendedora aconteceram dentro deste banheiro, na casa onde ela morava com um companheiro e um filho de 4 anos. Ele tentou afogar ela dentro do balde, foi socorrida pelo vizinho da gente. Ela foi socorrida para a UPA da Pajussara. Foi, aí ela veio para cá, PJS. Foram duas perfurações no pescoço, na garganta, e ela apanhou muito também. Apanhou muito. Vítima e agressor moravam juntos há seis meses. Na noite de ontem, as alucinações do companheiro, achando que os clientes da vítima seriam amantes dela, quase acabam em tragédia caso a mulher não tivesse se fingido de morta. Enquanto ele me via respirando forte, ele ficava tentando mais, me dando murro demais, muito murro, que não dava nem para contar, muita força, que o homem tem força, né? Ele é forte, me dando muito murro. E eu pedi, pelo amor de Deus, que ele deixasse eu vivo. Eu queria criar meu filho ainda, ele podia sair. Eu pedi ele para sair e deixar o sol. Aí teve hora que ele disse que não ia sair. Aí ficou procurando o álcool. O dia que ele queria tocar fogo em mim. O filho da vítima, uma criança de quatro anos, foi trancado em um quarto enquanto a mãe era agredida. O meu filho ficava dizendo que era minha mãe. Aí ele, minha, tua mãe, foi comprar leite. Aí eu disse assim, eu disse a ele que tá tudo bem. Eu disse assim, eu não vou dizer que eu não tô bem, eu não vou dizer. Ele deixou meu filho trancado, horas, trancado no quarto, chorando. E como foi que a senhora teve força para pedir ajuda? Foi quando eu vi que ele ligou o carro e saiu e fechou o portão. Aí eu fiquei aliviada, ele saiu. Tudo isso aconteceu por causa do ciúme e da droga? Do ciúme, da droga e da bebida. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, em depoimento na Delegacia de Maracanãú, esse homem confirmou que agrediu e esfaqueou a mulher. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e embriaguez ao volante.